Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta quarta-feira está começando. Um princípio de incêndio assustou alunos e funcionários de uma escola municipal na zona sul de Manaus. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, essa escola localizada aqui na Avenida Belo Horizonte, no Adrianópolis, na zona sul de Manaus, teve um princípio de incêndio. Tudo começou no ar-condicionado aqui da escola. Os alunos estavam se preparando para entrar nas salas de aula, mas o incêndio foi controlado pelos próprios pais e também por um vizinho que conversou com a nossa equipe. Agora, às 7 horas da manhã, a moça ligou os ar-condicionado, né? Aí o fogo foi no segundo ar-condicionado. Aí tinha mais dois pais, a gente pegou o extintor e apagou o fogo. Aí foi agora que o bombeiro chegou, nesse exato momento, só fumaça mesmo, não teve mais fogo. Só que foi feio na hora, né? Um monte de criança aí na frente ainda, não entraram, estavam lá dentro da escola, estavam todo mundo aqui fora, cair da fumaça. O senhor ajudou aí? Ajudou aí, claro, né? Como um morador da rua, tinha que ajudar. A escola Adelaide Tavares de Macedo ficou interditada, os funcionários foram embora, os alunos não tiveram aula hoje e a prefeitura deve aí se pronunciar em relação à escola. O incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Antigos moradores da comunidade Arthur Bernardes, destruída por um incêndio em 2012, retornaram ao antigo terreno. Eles protestam contra o fim do auxílio aluguel e exigem rapidez na indenização por parte do governo. Barraco improvisado para se proteger do sol. A cama também não é nada confortável. Dora e as duas filhas têm dormido em cima deste compensado. Dormindo no carapanã, na escuridão, sem conforto algum, dormindo em papelão, compensado, para poder termos uma resposta para saímos dessa situação. Porque eu creio que ninguém deseja isso para a sua família, né? Isso porque um incêndio em 2012 destruiu a casa dela e de mais de 500 famílias que moravam aqui. Suelen lembra com tristeza do dia da tragédia. Foi a quarta casa atrás da minha. Começou o incêndio. Eu estava tomando café que eu ia trabalhar, né? Essas pessoas que estão tudo aqui são pessoas trabalhadoras, né? E agora você imagine, pessoas que estavam trabalhando, né? Perderam a sua casa. Eu perdi a minha casa. Perdi tudo. Tudo que eu tinha. E agora, depois de quase quatro anos, os moradores retornaram ao lugar da antiga comunidade para protestar. Isso porque eles deixaram de receber o auxílio família, um dinheiro que ajudava a pagar o aluguel. Além disso, eles esperam que todas as famílias sejam indenizadas. Então se passaram já praticamente quatro meses e nem o aluguel social e nem sequer a indenização, entendeu? Segundo a Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, 138 apartamentos já foram entregues para algumas pessoas que moravam aqui antes do incêndio. Só que ainda tem mais de 130 famílias que não foram indenizadas e deixaram de receber o auxílio família. E na manhã de hoje, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão esteve no local para conversar com os ex-moradores. Eles vão levar as reivindicações que eles têm, que eles entendem que eles têm direito e eu vou buscar junto ao Estado qual é a resposta que nós temos para dar para eles. E hoje mesmo, os moradores estiveram reunidos para a elaboração de uma proposta a ser apresentada na SEAD. E aí nós vamos estar preparando hoje aqui dentro do acampamento um documento de acordo com toda a nossa comunidade, a população, para que a gente possa apresentar isso de uma forma bem esclarecida, bem sucinta também, que eles possam entender o que é realmente a reivindicação nossa e qual é a posição nossa também em relação à morosidade que poderá vir ou não, de ficar e permanecer ou não. Enquanto nada é resolvido, eles prometem permanecer nos barracos. A SUAB ainda não se pronunciou sobre a suspensão do auxílio social às famílias. A Manaus Ambiental adiou a manutenção preventiva anunciada para hoje por conta da forte chuva que atinge a cidade. Segundo a concessionária, a manutenção é na parte elétrica da subestação da Ponta do Ismael e a chuva inviabiliza os trabalhos. Uma nova data deve ser anunciada. No Grande Vitória, uma carreta perdeu o controle e invadiu uma casa. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, foi isso mesmo, foi aqui na Rua W, no Nova Vitória. A carreta perdeu o freio e atingiu essa residência aqui. Inclusive, assistiu aquela tromba que está ali presa sobre a estrutura da carreta. A casa pertence aqui a um dos moradores, o seu Carlos. Seu Carlos, conte pra gente o que aconteceu aí no momento em que a carreta perdeu o freio. Bom, essa carreta foi por volta de 7 horas da manhã. A gente tinha um microfone mecânico aqui na frente. E ela parou porque vinha carro descendo. Então, o Carlos não conseguiu frear. Aí desceu e aconteceu isso que está acontecendo aqui, né? Então, inclusive a casa que foi atingida não é minha, né? É do vizinho aqui do lado. Tanto causou dano na casa dele, como numa outra construção do teu lado, né? O lado de 7 horas da manhã, tudo isso aconteceu. E isso aqui, muitas vezes já aconteceu vários acidentes aqui nessa mesma proporção aqui. Teve a que casa e a coisa quebrada essa cobertura aqui, né? Isso já vem acontecendo várias vezes isso aqui. Muito obrigado, seu Carlos. Os trabalhadores da empresa, eles tentam nesse momento retirar a carreta aqui do local. Nós vamos permanecer aqui. Mais informações daqui a pouquinho no Agora. E a cobertura completa sobre essa situação, às 6h20 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Inclusão cultural e social. Um projeto leva mães e bebês de até 18 meses ao mundo do cinema. É o Cine Materna. Você já tinha ouvido falar em Cine Materna? Nunca ouvi falar. E o que será isso? Cine Materna são sessões especiais, sessões de cinema para mães com bebês. Então, a gente, né, sessões com até 18 meses. Ah, tá. Por isso, tem tantas mães com bebês de colo aqui neste cinema. E eram tantas que uma fila de carrinho se formou. Eu saia bem pouco, né, daí agora eu vim ver, né, pra ver também como é que ele vai se comportar, né. Até porque eu saio assim só de vez em quando, porque do jeito que ele é. Eu vim por causa dessa oportunidade, né. Apesar de novo aqui em Manaus, o Cine Materna já existe em mais de 40 cidades brasileiras de 16 estados. Já foram exibidas um total de mais de 5 mil sessões. Então, vamos conhecer um pouco deste cinema adaptado para mães. Olha aí, pessoal, tem até fraudário para quando for preciso, limpar o bebê, né. Muito boa ideia. Que barato tudo isso. E olha, as adaptações não param por aí, não. As luzes são diferentes, o ar-condicionado é numa temperatura diferente, os pisos são emborrachados, porque algumas crianças, inclusive, engatinho, como vocês podem observar aqui atrás. As mamães têm direito de trazer também um acompanhante. Para quem se interessou, a sessão vai ser realizada uma vez por mês. Agora vamos parar de papo e deixar as mães assistirem ao filme A Bela e a Fera, escolhido por elas para esta estreia do Cine Materna. O príncipe implorou por perdão, mas era tarde demais. O pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE, reprovou as contas do ex-prefeito de Quari Arnaldo Mitouzo, no exercício de 2011. Segundo o relator do processo, o auditor Alípio Reis, o gestor terá de devolver aos cofres públicos mais de 13 milhões de reais. A chuva causa alagamentos e deslizamentos na capital. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. É isso mesmo. A forte chuva que atinge a capital desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira já deixou muitos estragos. Até o início desta manhã, pelo menos 10 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município. O caso mais grave foi aqui no João Paulo II, na zona leste da capital, onde esta casa desabou. No momento do desabamento, havia uma família, entre elas uma criança estava dentro da casa. Outras residências aqui da área também foram atingidas. O prefeito interino de Manaus, Marcos Rota, esteve aqui no local e conversou com os moradores, onde garantiu, pelo menos nesse primeiro momento, um aluguel social para as famílias atingidas. A Defesa Civil também registrou outras ocorrências em várias partes aqui da cidade, a maioria por alagamentos registrados na Redenção, na zona centro-oeste de Manaus e também no Santo Antônio, no Santo Agostinho, na zona oeste aqui da capital e ocorrências também de alagamentos em Petrópolis, na zona sul de Manaus. Segundo o Instituto de Meteorologia, foram pelo menos 120 milímetros de chuvas desde uma hora da madrugada desta quarta-feira. A cobertura completa sobre os estragos causados pela chuva aqui na capital a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Você também vai acompanhar outras informações sobre essa forte chuva também no Agora às 10h50. O Boletim em Tempo termina aqui, são 10 horas e 10 minutos. A gente se vê daqui a pouquinho. A gente se vê daqui a pouquinho.